oi oi pessoal boa tarde pessoal eu vou caminhar aqui um pouquinho no meio da terra e agora é umas quatro horas mais ou menos pessoal e vou mostrar aqui um pouquinho para vocês aqui pessoal quando era quando era roçado de milho e feijão pessoal quem assistiu os vídeos que eu gravei aqui lembra né que aqui era tudo roçado agora pessoal só tem é agora pessoal é roçado de feijão de corda que minha mãe plantou aqui mas tá pequena agora e é isso aí pessoal quem assistiu aqueles vídeos que você lembra que isso aqui era tudo será tudo mesmo para dar aqui feijão tudo em que eu mostrei nos vídeos aí para vocês e aqui pessoal essa parte tá maior e feijão aqui que me pronto foi que foi a primeira não é pessoal é pessoal eu acho que essa foi a segunda parte aqui ó mais ou menos o maior que que tem pessoal é aquele que eu vou mostrar ali para vocês olha bem lá na frente ali ó tá um pouco pessoal me escuro aqui mas eu acho que é por causa do mato e pessoal tem essa parte aqui ó ele já tá bem bem maior e esse feijão de corda é falta só limpar agora e olha a gente isso aqui será tudo milho feijão isso aqui foi onde eu comecei gravar ali tá ó a planta é a plantação de fava mas a fava pessoal parece que tá meio devagar essa fava daqui minha mãe catou algumas por aqui mas não deu essas coisas toda não sabe só porque agora tá no tempo quente pessoal aí muito difícil essas coisas vai passar aqui tem esse feijão aqui todinho ó o pessoal meio escuro aqui embaixo olha pessoal o chane vem ali atrás deu não tá aqui pertinho pertinho de casa mesmo você já conhece e aí eu vou tentar só mostrar aqui o som mas tá meio escuro gente só tá ali assim para conseguir ver bem e é isso aí pessoal pessoal você me desculpa aí pessoal as falhas no vídeo é porque eu já falei aí um tempo atrás em uns vídeos que que eu não falo bem direito que a minha voz é engancha um pouco aí sempre os vídeos saem bem falhado porque é por conta que a gente pensar que eu não falo muito direito aí pessoal qualquer qualquer cortezinho que de assim nos vídeo é por conta da minha voz que engancha e falha muito nem vem ali pessoal ó vem ali ó tá com o chão quando for daqui o dia pessoal tem gato novo por aqui de de novo a menina aqui ó com o buchão dela ó aí pessoal aí ó o barricão dela aí ó tá começando a aparecer agora então aqui pessoal todos os dois de perto de eu e sempre pessoal meus gatos estão comigo nos vídeos sempre pessoal eu acho que trazer eles comigo para vir passear um pouquinho e aí quando for daqui uns dias pessoal a menina tá de gato novo ó e tá sundando agora todos dois aí mas o que vai apanhar eu tô vendo daqui e aí sai pessoal esse é só um vídeo sim pessoal um vídeo pequeno eu mostrando aqui ó aí pessoal quando o feijão de corda tiver mais maior que tiver umas base o que seja eu vou mostrar para vocês eu mostrei agora só ele não vi mesmo e aí sai pessoal e não se esqueça de curtir o vídeo e aí o que é só não fica já mostrei logo no começo e ali tá minha casa pessoal ali ó no meio do mato bom então peça se for vídeo espero que vocês gostem e até o próximo vídeo pessoal se Deus quiser E aí